E aí, duas surucos cuspicos de jaca, olhem bem para as duas, olharam, vou dar uma voltinha aqui para vocês olharem, observaram, agora me responde uma coisa, qual é macho e qual é fêmea? Tem um macho e uma fêmea aqui, vamos ver se vocês sabem, antes de vocês verem as respostas, comenta aí para ver o que vocês vão chutar ou falar, vamos ver, então vamos lá. Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, dependendo do seu horário aí. Gente, calma, Gabriel, seu chato, de novo, interrompendo na melhor parte, gente, eu gosto de conversar com vocês, não é só um conteúdo que eu gero aí para jogar e pronto, eu gosto de mostrar a minha vida, é meio que também um, algo pessoal meu, que eu gosto de, eu me divirto com vocês mostrando como que funciona esse tipo de coisa, essa sexagem aí que a gente vai mostrar, de como que vê se uma serpente é macho ou fêmea, se é fácil, se dá só para bater o olho e já está tudo certo, ou se tem que fazer um procedimento, e eu vou resolver isso aí tudo, e vamos lá, vamos lá para cima, pegar o carrinho e ir para o serpentário, mas antes, gente... Tem coisa melhor do que acordar num dia desses, num lugar desses maravilhoso, é aqui onde eu vivo, para mim isso aqui que é vida, passei uma grande parte da minha vida em cidade, é foda, é complicado, mas consegui mudar, graças a Deus, e agora estou num lugar onde eu sempre sonhei, mas vamos lá, vamos lá, não vou enrolar não, vamos para o carrinho. Chegamos aqui no carrinho, vou abrir aqui, entrar, porque eu já sei que vocês estão cansados de enrolação, botar o cinto aqui, segurança, não é só com serpente, é na vida inteira. Carrinho ligado, nosso carrinho de fé, e agora sem mais enrolação, vamos lá. Chegamos aqui, Lardo Cilar, Núcleo Serra Grande, o Roque ali trabalha, não vamos perguntar aqui para ele. E aí, Roque, bom dia, o que você está fazendo aí? Estou pegando maravalha. Beleza, estamos lá, vamos indo, estou indo lá gravar, parando aqui, ele está pegando maravalha, exatamente porque eu expliquei no último vídeo, eu vou conversar aqui com vocês rapidinho. Roque está aqui pegando maravalha, essa barcaça que serve para secar no sol, a maravalha é a mesma barcaça que usam para secar, secar cacau, a semente de cacau, caju, etc, e a gente seca aqui a serragem, pode serragem para fazer aquele substrato embaixo das toquinhas, onde eu expliquei também no outro vídeo, que é para manter a umidade ideal para a serpente não ter aquele problema da barriga rosa, de novo no outro vídeo. Então, bora lá. Muita gente deve estar me perguntando, Gabriel, o que é isso aqui? Se você me seguisse no Instagram, arroba Gabriel Núcleo, você saberia que eu faço resgates pela pista, eu sou resgatista de fauna silvestre. Então, quando eu vou fazer resgate, claro, agora não, mas isso aqui tem um imã, a gente tem autorização da polícia para usar, giróflex vermelho, precisa de autorização, faz a conexão, aqui tem um imã, mas não gruda aqui, gruda no teto, e aí tem um botãozinho aqui, liga, e a galera percebe que a gente está fazendo resgate nas estradas, se seguisse no meu Instagram, saberia, mas eu ainda pretendo trazer isso para o YouTube, então bora lá, entrando aqui no serpentário, vou aqui dar uma limpada no meu pé, já expliquei solução de iodo aqui para impedir que eu traga de fora para dentro patógenos, parasitas, etc, para dentro do núcleo, mesmo eu não sendo uma pessoa, um cientista que viajou o mundo em outros laboratórios, eu sempre estou aqui esterilizando meu pé aos funcionários para garantir que a gente não traga algo que esteja por aqui mesmo para dentro. Então vou dar aqui uma pisadinha no iodo, esterilizado, vamos lá, olha gente, de novo, que coisa linda, lugar maravilhoso, né? Você não fala que isso aqui é um serpentário, um zoológico, algo assim, aqui tudo é natureza, parece que é uma, parece que não é uma floresta, nossas serpentes vivem em florestas, não em caixinhas. As que estão nas caixinhas lá só estão esperando crescer um pouquinho, pegar uma adaptação, um sistema imunológico melhor para ficar junto com as outras. Chegamos aqui, onde a gente vai pegar só um utensíliozinho, isso aqui é nosso kit de primeiro socorro para caso ocorra algum acidente, que vocês já leram aqui na regra principal, reconhecer o risco, ter kit de primeiro socorro. E por incrível que pareça, muitas pessoas pediram para eu mostrar esse kit, como que funciona, e eu vou mostrar sim, mas isso em outro dia, outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Então vou pegar esse material aqui, ó, e já já, vocês vão saber para que que isso aqui serve. Estamos aqui já na área dos viveiros, onde a gente vai selecionar duas serpentes, duas serpentes, um macho e uma fêmea, e eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Entrando no recinto, agora cuidado redobrado, regra de segurança, a gente vai olhar os dois cantinhos como sempre, para ver se não tem nenhuma serpente me esperando aqui, outra aqui, para acabar acontecendo um acidente, não custa. Então vamos lá, primeiro daqui, olha que interessante. trocou de pele aqui, vou pegar essa muda para mostrar para vocês. Do outro lado também nada, já tinha olhado aqui com meu olho, mas não dá para ver aí pela câmera. Pronto, área limpa, dá mais uma olhada aqui, uma ali embaixo do tronco, aquela ali está sempre debaixo do tronco, né? Impressionante. E vamos lá, pegando aqui. Lembra do meu último vídeo? Se você não lembra, vai lá, está lá completinho no canal, sobre o segredo da sorocúpica de jaca, sobre a saúde dela. Olha como que é a troca de pele perfeita da serpente. Ela troca quase inteira, completa, com esse aspecto úmido, com a umidade perfeita, até meio elástico, não sei se vocês conseguem perceber. Um aspecto meio emborrachado, e isso significa que ela está saudável, mas se vocês não viram, vejam outro vídeo que eu explico o porquê disso. Aqui, então estava devendo para vocês mostrar no outro vídeo. E, por incrível que pareça, essa é a mesma serpente que eu tinha mostrado no vídeo anterior, mostrando como reconhecer uma serpente que está trocando de pele. Foi ela que trocou essa, com certeza, então vou abrir agora, e a gente vai ver como que essa linha ainda está, já vou tirar aqui, material biológico, para fazer uma limpeza aqui do viveiro, e vamos lá. Já sei que tem uma aqui, vou ver se eu filmo ela aqui mais de perto para vocês. maravilhosa, e vamos lá. Vamos bater uma aposta? Se eu levantar essa tampa aqui e tiver uma cobra, você se inscreve no canal, você compartilha esse vídeo para dar uma ajudinha, vocês sabem que eu estou aqui me esforçando para fazer um conteúdo de primeira aí para vocês. Então vamos fazer essa aposta? Apostado? Bora lá. Não era, estava enganado. A que está para trocar de pele não foi a que trocou de pele ainda, eu acho que a que estava para trocar de pele era a outra que estava embaixo do tronquinho, que eu nem filmei, então ela devia também estar nessa mesma coloração de olho azulado, que quando está, você vê uma cobra com olho azulado assim, você já pode saber, troca de pele está vindo. Então não foi ela que trocou de pele, a gente tem mais uma troca de pele vindo e tem uma cobra crescendo. Vou puxar aqui, selecionar aqui algumas, bom dia primeiramente para vocês, selecionar aqui duas, uma fêmea e um macho e a gente vai ver um negócio aqui. Gente, acabei de fechar a tampa, quando eu ia virar para fazer um corte para vocês, não tinha notado outra muda de pele, não só aquela. Espera aí, vamos pegar aqui. Saúde das serpentes, outra muda perfeita. Ah, essa é a mesma, Gabriel. Não, aqui a outra que eu tinha separado. Olha que maravilha. Outra muda perfeita, olha a elasticidade, umidade perfeita, ideal. E onde que vocês repararam que essas mudas estavam? Perto de galhos como esse, que a gente deixa, pedaços de tronco, onde elas podem se raspar para auxiliar a essa troca de pele. Aqui também raspa essas bromelhas e auxilia na troca. Então você sempre vai encontrar essas trocas de pele. Ou ela pode ter até usado a raspa da própria grade, provavelmente aquela quina ali de concreto que ela pode ter usado para raspar. Mas é sempre isso, elas sempre se raspam para ter um auxílio a trocar de pele. Então vamos lá. Agora sim, vamos sair daqui. Entrando no viveiro do primeiro animal que nós selecionamos para fazer essa grande perguntinha. Regra de segurança que eu sempre falo, olhar de um lado, olhar de outro. Nenhuma cobra aqui. Olha quem que está bem aqui. Entenderam por que da minha regra? Aí vem Gabriel, Cláudio, quem trabalha aqui, meu pai, entrar. Ah não, eu já trabalho aqui há tanto tempo, não sei o que, não estou vendo cobra nenhuma aqui. Dá uma olhadinha por cima. E por isso que eu bato tanto na tecla de olhar os dois lados. Olha ela ali. Eu entro. Normalmente ela não me daria nenhum bote, seria tranquilo. Mas pode ser que ela esteja num dia mais estressada, numa troca de pele, onde o bicho fica mais vulnerável e acabar num acidente. Então aqui eu vou pegar esse animal aqui mesmo e vou levar ela para o octógono. Esse é um dos dois. Desculpa, está te incomodando. Vem cá. Vamos passear. Primeiramente, bom dia para você também. Estava tomando uma chuvinha, né? Maravilha, umidificando. Animal lindo. Ó, duplo S, duplo S. Duplo S, avisando. Maravilhoso, né? Vou pegar aqui você de novo. Gabriel, o duplo S está armado. O bote dessa serpente é o maior de todas que existem. É, realmente. E agora você não vai mais conseguir pegar nela até ela sair desse duplo S, porque senão você não consegue nem manusear. Você não vai conseguir e tal. Não tem dessa não. Aqui a gente desarma, tira a tensão dela, vira ela para o outro lado. Ela tirou a tensão aqui um segundinho. Já pego aqui na lateral e vamos passear. Vamos lá para o octógono e já volto. Próximo recinto, próximo animal. Desculpa estar aqui te acordando. Tem que ser bem delicado aqui. e puxar ele aqui. Vamos lá, vou só dar um cortezinho aqui para eu poder usar isso de duas mãos, que é pesado, viu? É pesado. Ai, consegui. Pronto, é você mesmo. De olho nas outras. Vem cá. Acabou. Vamos para o octógono também. E aí? Duas surucucos pico de jaca. Olhem bem para as duas. Olharam? Vou dar uma voltinha aqui para vocês olharem. Observaram? Agora me responde uma coisa. Qual é macho e qual é fêmea? Tem um macho e uma fêmea aqui. Vamos ver se vocês sabem. Antes de vocês verem as respostas, comenta aí para ver o que vocês vão chutar ou falar. Vamos ver. Então vamos lá. Então vamos lá. Estou aqui com o meu grande amigo Cláudio, sempre aqui me auxiliando. Ele é um cara que tem muita experiência com essas serpentes também. E eu também. Nós dois. Temos nós dois aqui. E acho que os dois têm a acrescentar nesse vídeo. Eu, quando vou fazer a classificação, se é uma fêmea ou um macho, é claro que eu vou para a ciência, para o lado científico, pela parte onde eu posso dar o 100% de certeza. Mas, para um mateiro, alguém que estiver me assistindo aí, Cláudio, já foi mateiro, está no mato aí direto. E não vai pegar um bicho desse para fazer o procedimento que dá 100% de certeza, igual ao que eu vou explicar. Então tem um procedimento que você vai olhar, vai bater a olhada e pode ser que você acerte. Tem uma chancezinha de você acertar. Porque tem umas coisas aqui que eu vou explicar. Que você, só de bater o olho, sem precisar encostar na serpente, consegue dar um chute. Vamos supor que tenha mais chance de acertar se é fêmea ou macho. Então vamos lá. O macho, se eu estivesse no mato aqui, eu falaria que esse é o macho. Por quê? No final da calda, o segredo está tudo no final da calda. De um macho, ele vai continuar uma afinação uniforme. Vai vim, vai vim aos poucos, ele vai diminuindo e beleza. Uniforme, uma afinação uniforme. Na fêmea, é uma afinação mais brusca. Está vindo aqui, vindo aqui e de repente aqui no finalzinho, afina de vez. Estão vendo? Fêmea afina de vez e o macho vai afinando aos poucos. Isso não é 100%. Eu não posso afirmar aqui para vocês. É 100% isso, 100% aquilo. Eu sempre vou para a parte científica que eu vou ensinar para vocês, que é a sexagem com aparelho. Mas eu acho importante falar, porque o meu público que está vendo, grande parte, não vai pegar uma serpente e nem vai levar um sexador, que é o aparelho que eu mostrei, para o meio do mato para fazer isso. E nem vai se arriscar muito menos a encostar numa serpente dessas. Então, vou deixar o Claudio falar um pouco sobre a experiência dele visual. Uma experiência prática assim, de mato, de mateira e não uma científica igual ao que eu vou mostrar. Não é 100% de certeza, mas às vezes aqui a gente dá um chute e sempre acerta, 85% de chance. que ela vem disfarçando, chega aqui e dá um quebrãozinho, o macho, e continua disfarçando lentamente. É o quebrão que dá o vagão dos dois N pênis. Pode ter certeza, que pode ter chance de 85% de ser certeza. Dependendo do animal, tem vezes que o animal está bem obeso, a fêmea está bem gorda também, pode estar aquela disfarçadinha, a gordura local. E a fêmea, ela vem também aqui disfarçando bem brusco, né? Não tem aquele quebrão aqui do lado, que é o vagão dos dois N pênis. E continua finalizando, sem estar engrossando a ponta da cauda. Então, na linguagem do Claudio, resumindo, o macho vem afinando aos poucos, uniformemente, e a fêmea tem uma afinação abrupta. Porque o macho tem um compartimento onde fica localizado o M pênis dele. E eu já vou explicar isso. Não foi isso basicamente, Claudio? Exatamente. Brigadão aí pela ajuda e vamos lá. Esse é o aparelho, o sexador, que a gente vai usar para ter essa base científica 100% de que se é um macho ou é uma fêmea. E como a gente vai saber isso? A gente vai usar um equipamento inventado pelo núcleo Serra Grande chamado Bouchamp, que consiste nessas duas vigas de aço bem simples, onde a gente encaixa a serpente entre aqui e coloca a cabeça dela para um lado e o tratador fica do outro, para ter uma segurança maior para ele, a serpente não conseguir virar e mordê-lo durante o processo. O sexador deve ser inserido na área cloacal, sentido caudal, procurando a cavidade virtual, que é aquela cavidade que eu falei onde se encontra o M pênis do macho. Se houver entrada de dois a três centímetros da cavidade, é macho. Se não houver entrada, fêmea. Lembrando que o equipamento deve ser inserido próximo à cloaca, nas cavidades virtuais, não diretamente na cloaca. Então vamos fazer aqui esse procedimento esterilizado aqui com o iodo já, o aparelho, e vamos aqui te mostrar. Eu já fiz um vídeo no meu Instagram de eu mesmo fazendo a sexagem de uma serpente. Se vocês me seguissem lá, novamente, arroba Gabriel Nucleo. Eu também acho que vou estar anexando esse vídeo aqui de eu fazendo a sexagem, mas hoje como eu estou filmando e quero mostrar bem legal para vocês, vou deixar o Claudio aqui fazer. Primeiro dessa aí. Vem cá, eu uso o buchamp para a galera ver como funciona esse tal aparelho. Que impede a serpente de ficar de frente para o tratador. Buchamp em ação, impedindo que a serpente vire para o tratador. Inserção. Teve alguma entrada? Não, não, não. Nenhuma entrada? Bem pouquinho. Então é uma? Aqui é uma fêmea. Porque não entrou esses três centímetros. Não entrou nada. Só encostou. Exatamente. Agora vamos ver o macho. Viram como que o buchamp funciona? A gente tem que fazer isso rápido. Desculpa não ter demorado muito porque o animal se estressa. Então é isso. Aqui não teve entrada nenhuma do aparelho. É uma fêmea. E com o buchamp aí para a gente evitar a contenção cervical dos ossos nos animais. E agora vamos passar para o outro. E mostrar a diferença de como que é para um macho. Agora vou fazer para a nova serpente. Já estou aqui com outro esterilizado. Outro sexador para não usar na mesma serpente a mesma coisa. Vamos ver. Pode pegar aí, Claudio. Vai devagar para conseguir dar o zoom para a galera ver. Cavidade. Bota o dedo onde sair. Isso e saia. Tire com o negócio. Olha o tanto que entrou. Dois a três centímetros. Ou seja. Teve essa cavidade virtual onde se localiza os mpênis do macho. Não preciso nem falar que é um macho. Não entrou nada do sexador. É uma fêmea. Então tem aquela técnica da cauda que eu expliquei. Olhando a afinação da cauda. Mas aquilo não é tão cem por cento. É setenta, sessenta. Você pode muita chance de errar. Então aqui você quer saber com certeza. Sexagem é dessa forma. E fica aí com o vídeo. Só vou anexar que eu já tinha postado há muito tempo no Instagram. Para vocês verem. Arroba Gabriel Nuca. Eu vou anexar aqui. Deu fazendo uma sexagem. Vamos lá. Fala pessoal. Estamos aqui com essa surucucu pico de jaca. Para fazer a sexagem dela. Estamos aqui usando o equipamento chamado buchamp. Que é um equipamento que a gente usa para fazer essa trava que vocês estão vendo. Para dar mais segurança para o animal e para o manuseador durante a sexagem. Vamos fazer o manuseio aqui agora. Se esse equipamento de sexagem entrar dois a três centímetros na parte cloacal. É porque é um macho. Como vocês viram. Entrou. Então é um macho. Serpente sexada. E é isso aí pessoal. E é isso pessoal. Estamos até suados aqui. É um negócio. Uma movimentação. Pega a serpente. Leva para o octógono. Traz para o viveiro. Check up de todas as serpentes. Se você não viu o vídeo do Carrapato. Como que funciona. Veja. Aqui é uma correria e cansaço físico. Não é não Claudio? Com certeza. Todo dia é uma surpresa. Por isso é bom trabalhar aqui no Serpentário. Exatamente. É uma descoberta. Trabalhe com o que você ama. E você nunca mais precisará trabalhar na vida. E gente. Muito obrigado aí de coração. Para quem acompanha todos esses minutos aqui até o final. Aprecia nosso trabalho. Está gostando. Está aprendendo. Um grande abraço. Fica com Deus. Ótima saúde para você. Para sua família. E até o próximo vídeo. Qual o seu recado para a galera que está gostando aí? Valeu pessoal. Obrigado aí. Vamos lá. Valeu.